A cultuada dupla de artistas, os Gêmeos, que possuem grafites e instalações espalhados pelo Brasil em países como Alemanha, Chile, Cuba, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Japão e Lituânia transformou uma composição do VLT Rio numa obra de arte ambulante. Os bondes do VLT Carioca são do modelo Austin Cittades 402, sendo que a composição é formada por 7 vagões que somam 44 metros de comprimento por 2,65 metros de largura e 3,82 metros de altura, que compreendem uma capacidade para transportar 420 pessoas. A ação, patrocinada pela Porto Saúde, é um convite para que o público visite a instalação imersiva, uma rica experiência audiovisual na cidade do Rock, durante o Rock in Rio 2022, que acontece entre os dias 2 e 11 de setembro. É sempre muito bacana ver quando a arte encontra o mundo dos transportes. E eu tenho certeza que você curtiu então, já larga o joinha, se inscreva no canal, ative o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro.